Tanto tempo, eu tenho andado Fazendo suas obras, sem te conhecer Pensava ver, pensava escutar Mas quão difícil o meu caminhar Tantos anos perseverei Dia após dia, eu caminhei Até que um dia, eu percebi Que rios de mim, faltavam fluir Quero estar prostrado aos teus pés De ouvidos abertos, pronta a te ouvir Quando tu falas, todos se calam Não há nada escondido diante de ti Então de repente, meus olhos se abriram Vesões se formaram diante de mim E como um sopro, o ouvido se abriu E eu pude ouvir Na tua voz O véu se rasgou E assim eu ouvi Não há mais barreiras Pra vir até mim Agora sou livre Pra caminhar E sem desculpas Pra me entregar Quero estar Prostrado aos teus pés De ouvidos abertos De ouvidos abertos, pronta a te ouvir Quando tu falas, todos se calam Não há nada escondido diante de ti Essa foi uma composição da Pathy, a minha companheira E se você curte conteúdos como esse, não esqueça de fazer sua inscrição no canal E ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Falou!